Durante a manhã, a movimentação na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a Draco, foi intensa. Nossa equipe registrou a entrada de policiais militares fardados e outros à paisana. Eles chegaram em carros sem plotagem, acompanhados por uma viatura oficial e por policiais da Corregedoria da Polícia Militar. Nenhum deles quis gravar entrevista com a imprensa. Na operação chamada Terazac, que teve o apoio do Ministério Público de Goiás, foram cumpridos 10 mandados de prisão temporária e 18 mandados de busca e apreensão em Brasília, Goiânia e em outras quatro cidades goianas. Os 10 policiais militares presos são investigados por forjarem confrontos para eliminar testemunhas e tráfico de drogas. Os crimes teriam sido cometidos em Anápolis e Teresópolis. As investigações apontam que o grupo teria sido responsável por uma série de oito assassinatos, o primeiro cometido em junho de 2021. Há a suspeita de que os crimes tenham relação entre si. A maioria dos presos estava em batalhões de Anápolis. Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública de Goiás informou que o Comando de Correições e Disciplina da Polícia Militar acompanhou o cumprimento de mandados de prisões temporárias e de busca e apreensão. A nota diz ainda que a Secretaria de Segurança não compactua com nenhum desvio de conduta. Os policiais militares foram recolhidos ao presídio militar, onde permanecem à disposição da Justiça. A Corregedoria da PM instaurou os procedimentos legais cabíveis. Legenda Adriana Zanotto